Que Nossa Senhora continue intercedendo por nós, nos convertendo, para que nós façamos a escolha, tomemos uma decisão firme e corajosa, pela vida, pela fé, pela família. E terminando, faço um apelo a todos os católicos, e aqui certamente todos nós temos na nossa família algumas pessoas que não são católicas mais, são evangélicas, ou de alguma outra religião. Falem com elas, e vamos nos unir contra este espírito diabólico, que inclusive a Rede Globo está espalhando, contra a família e contra a religião. Cuidado com as novelas. Nós católicos não deveríamos mais assistir nenhuma novela da Globo. Nós católicos, aliás, não deveríamos mais assistir a Rede Globo, porque a Rede Globo é um demônio dentro das nossas casas. Com suas novelas, com seus programas, inclusive com alguns programas, às vezes com aparência religiosa. Cuidado, porque a palavra de Deus diz, São Paulo que fala na primeira carta aos Coríntios, o diabo tem poder de se transformar num anjo de luz, para enganar, se possível, até os eleitos. Portanto, às vezes um fervorinho na Rede Globo, não quer dizer que a Rede Globo é uma rede católica, é uma rede religiosa. É uma rede manipuladora de opinião. Está nos manipulando, está nos conduzindo para o abismo, para a destruição. Nós precisamos nos unir. Conversando esses dias com o pastor Valdir, com o pastor Daniel Ascioli, da Assembleia de Deus, nós conversávamos justamente sobre isso. Precisamos nos unir contra esta ditadura da Rede Globo, que nos manipula, que nos destrói, que justamente quer que aconteça isso. Que a religião e a família sejam totalmente destituídas, destruídas. Peçamos a Nossa Senhora Aparecida, que venha em nosso socorro, que interceda por nós, e que nos ajude cada dia mais, consistentemente, a sermos fiéis discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.